Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Flash, 13 horas e 11 minutos, 16 de 2 de 2022, quarta-feira, 26 graus, início de tarde quente, porém nublado aqui em São Paulo. Eu desejo saúde e paz a todos, muito sucesso à galera que nos ouve. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no vídeo anterior. Este é um vídeo complementar, perfeito, para não ficar muito longo. Bom, quando é algo que nada soma e não traz a verdade, a gente simplesmente oculta aqui para a tranquilidade e serenidade do nosso grupo. Então, não tem comentários, depois eu volto aqui no vídeo de amanhã. Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no dólar, a gente encerrou ontem uma operação a 5187, o dólar continua caindo, isso para nós é bom, porque nós temos posições. Enquanto eu falo, tomo um chá gelado com bastante gelo aqui. E é isso, né? Ah, eu não zerei ontem, estou posicionado, acho que só encerrar o mercado vai até apontar um pouquinho mais. Nós temos um ombro-cabeça-ombro, né, que motivou essa queda, né, que line passa aqui pela região 558.3, 558.6 e 500. E acho que não tem tanto espaço para cair, mas não duvido que escorregue um pouco mais. Isso no diário, no intraday vai escorregando, vai caindo lentamente. Pessoal, IBOV subindo levemente, né, acima da máxima recente, 114.899. A gente lançou hoje, eu te vejo no 121 mil pontos. Ali para o final de fevereiro. Eu não sei se tem algum feriado, deixa eu ver aqui. Calendário B3 2022. Deixa eu ver se tem feriado, aí a gente já... Calendário de 2022. Fevereiro. Muito bem, então aí o professor já tem que... De novo, o professor não está considerando feriados aqui. Então, dia 28 não tem negócios, que é segunda-feira. Ok? Então a gente já tem que considerar isso. Aí em março, não há negócios dia 1º. E no dia 3, negociação inicia-se a 13 horas. Portanto, não tem negócio. Segunda, terça, tampouco quarta, começa a 13 horas. A gente tem que jogar esse desafio mais à frente. Então eu vou ter que corrigir. Esse desafio a gente joga... Dia 2, 3, 4, 5, 6, lá para o dia 7 de março. Entre dia 4 e dia 7, porque tem o feriado do carnaval. Vamos colocar dia 7 de março, busco 121 mil pontos. São três pregões a menos, né? Quinta, sexta, segunda. Lá para o dia 7 de março, então. Nós entendemos que... Observando aqui um gráfico mensal, né? Há uma simetria em V, né? O gráfico semanal do Ibov. Nós temos um... Para todos os gostos aqui. Cunha acionada. Está chegando no objetivo da Cunha. Chegou, na verdade, né? No 115. Ombro, cabeça, ombro invertido. Fundo, topo, fundo. Pivô de alto acionado a 109, 490. Médias cruzadas em modo compra. Então tem para todos os gostos aí. E o alvo desse desafio seria alguma coisa que... Que tocou em agosto do ano passado. A 128, 3, 3, 120, 6, 8, 4. Então, portanto, 121 mil pontos. Dei um F25 indefinido. Hoje a gente vai ter ata do Federal Reserve. Cumpriu uma simetria em V. Tem um BB abandonado, mas aqui... Paira o preço sobre o topo anterior, média de 21. E o mini índice... Um gráfico... Cada programa tem um gráfico mais maluco que o outro, né? A partir de amanhã eu começo a traçar os pontos aqui. Mas dá para a gente ver que está acima das mais de 5. 221. Que tem uma região aqui interessante. No 117. E 700. De repente para ser tocada até o fim da semana. Vamos observar atentamente. Esse gap aqui não existe. Na verdade ele está misturando os vencimentos, o Trading View. O que é realmente fidedigno é o gráfico de 30 minutos. Do J22, né? Eu tracei uma LTA em azul, em vermelho. Tracei uma outra aqui. E essa menorzinha está sendo tocada. Perfeito? Pessoal, vamos recapitular aqui. Ver se tem alguma coisa... Interessante, né? Vamos fazer como se a gente estivesse em uma aula de imersão. Aqui eu costumo fazê-lo. Então... A gente já falou do lucro da Caixa Seguridade, né? Que está em uma das nossas carteiras. Investidor estrangeiro quase 2 bi no dia 14, né? Estão comprando desde o primeiro pregão do ano. Todos esses ativos tiveram seus balanços divulgados, nós comentamos. Ó, pra quem gosta aqui, ó. Heineken reverte prejuízo e apura lucro de 3,32 bilhões de euros em 2021. Uau! Pra quem não sabe, eu já morei na Holanda, mas onde eu ia no pub, ali com o pessoal de vez em quando tomar alguma coisa, eu tomava cerveja Amstel, que agora está popular no Brasil, né? Então, a Amstel era servida nos pubs. Tinha o The Little Duck em frente ao hotel que eu ficava. O pessoal gostava de todo dia sair pra tomar alguma coisa. O minério de ferro, ele subiu em Qingdao, na China. Só que... Se a gente observar o minério... Nesse momento, ele arrefeceu um pouco, né? Como a gente está fazendo um estudo complementar, vamos dar uma olhada no intraday aqui do minério, que nem é tão comum. É, não diz muita coisa também. Legal, vamos passeando aqui pelos noticiosos. Esse é um dos fatores para o otimismo do mercado, na minha visão. As vendas no varejo nos Estados Unidos, né? Sobe em 3.8 em janeiro, em dezembro 2.1. É um dado muito interessante, sim. Não. A gente está monitorando a variante Ômicron, principalmente em conflito entre Rússia e Ucrânia, que envolve China, Estados Unidos. Essa matéria eu li, eu achei muito interessante. BMO Capital Markets avalia que os dados de vendas do varejo nos Estados Unidos e janeiro, divulgados há pouco, mostram pouca evidência de impacto da variante Ômicron, indicam que o consumo do primeiro trimestre está com uma base forte. Legal, né? Bolsonaro lá na Rússia. Ó, mais um dado importante positivo nos Estados Unidos. Produção industrial dos Estados Unidos subiu 1.4 em janeiro, antes de dezembro. Informou hoje o Federal Reserve, o FED, o Banco Central Americano. E hoje tem Corinthians São Bernardo, Corinthians 7, São Bernardo 0. Abraço para todo mundo que é de São Bernardo, familiares, amigos. Resultado superou a previsão de alta de 0,5% feita por analistas, consultados pelo The Wall Street Journal. Muito bem. Oxford Economics. Vendas do varejo nos Estados Unidos apontam para a retomada do consumo e pode elevar PIB. A gente fala disso desde o ano passado. Muito bom. Produção de aço no Brasil chega a 2,9 milhões de toneladas em janeiro, alta de 10,5% em dezembro. Por um dado excelente na minha visão. Hum, vamos lá. Acho que é isso, né? Estoques de petróleo. Coronavírus mantém grandes eventos mutilais de reforma presencial em banho-maria. Isso é fato. Olha que interessante, ó. Isso daqui é importantíssimo também. CCJ do Senado pauta a votação da reforma tributária para a próxima quarta-feira, dia 23. Esse aqui é um vídeo. E aí é um vídeo pessoal. Pois eu compartilho com vocês aí no Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, na descrição dos vídeos tem os grupos. Você pode entrar na base de e-mails Deixa eu tirar o som aqui que é sempre melhor Então você pode entrar na base de e-mails Ou se você quiser entrar só no Telegram Fica a seu critério E lá na bio do Instagram também Existe essa possibilidade Legal, então eu vou fazer O que foi prometido A carteira de afios já tinha feito Fazer a carteira Fly E USA primeiramente Nós temos as bolsas americanas em queda Se houver uma recuperação lá fora A gente pode recuperar aqui no Brasil também Vamos ver primeiramente a carteira Fly USA Então XP Logo que a gente entrou na operação Nos dias posteriores Nós comentávamos que tem ombro-cabeçal Ombro meio escondido aqui Um processo de acumulação Quando as médias cruzaram em modo compra Eu penso que os touros tomaram o controle E a XP acima de 35,47 Tem um espaço legal para subir Resistência intermediária 37,52 Mas eu acho que pode fechar esse gap Chegar a 42, até mais GM é uma exposição clássica na minha visão Quem pegar agora pega no movimento embrionário inicial JP Morgan Um forte movimento de recuperação Absolutamente natural essa movimentação No meio do caminho Eu interpreto o movimento Como uma Morning Star Entre os dias 11, 14 e 15 de fevereiro Aí a seguir temos Caterpillar Um típico movimento de acumulação Padrão da alavanca E quando eu falo padrão da alavanca Deixa eu traçar melhor essa reta Eu nem estou falando do Eu nem estou falando dessa LTA Eu estou falando no curto mesmo Fundo, topo, fundo O pivô de alta correrá se romper 206,75 Ele levaria a média junto Tem gap Para puxar preço Acho que está tudo certo Nós temos United States Steel Corporation Ela fez o que tinha que fazer O que eu quero dizer com isso? Você tem um canal O ativo está na base E a ideia é buscar a parte superior Falta pouquinho para tocar Deve fazê-lo A simetria aponta 26 e 11 Só que se buscar 26 e 11 E consolidar Romperá consequentemente Esse belíssimo canal E aí nós podemos colocar aqui Um gráfico semanal Se romper esse canal Entra num outro patamar Sim ou não? Sim ou não? Correto E o Trading View hoje está Acho que até pelo vencimento do índice Ele está travando em alguns momentos Aí nós teremos a seguir O ativo da Apple Acho que é um ativo clássico no momento Uma boa reação Seguido por movimento forte de queda Recuperou Acho que está tudo certo com o Apple Como exposição A mesma coisa da Tesla A gente tem a GM e a Tesla Sim Eu acho que a Tesla Ela passa por um processo de acumulação Também deve romper a média de 21 E 94627 Estourar um pivô E nós temos G& Company Eu sou fã da marca Penso que ela está testando Não somente um Como dois topos anteriores E aproximando média de preço Está tudo bem Como diria o poeta E a única ação que é uma decepção Dessa carteira é a 3M Vamos observar um processo de recuperação lá fora Se ela reage Ou se a gente faz uma troca A gente tem candidatas Para você ter uma ideia Eu tenho aqui Uma lista bruta internacional De ativos que eu monitoro Então quando eu falo que eu tenho candidatas Não é um blefe É realmente uma evidência Eu falo isso porque tem muita coisa na bolsa Que não é verdade Aqui não Aqui a gente trabalha com transparência Eu tenho aqui ativos internacionais Então são duas listas Que eu acompanho no exterior Por exemplo Uma empresa Que eu estou de olho Que eu acho muito interessante É a Adobe Que está lá embaixo também O Walmart Vai sair balanço Então Estamos aí observando E aí tem a AMD Que está bem volátil Mas eu acho que Tem mais chance de consolidar fundo Duplo aqui no centro Que qualquer outra coisa E mercado livre É mercado livre É um caso sério No semanal Há um rompimento falso De mil e dezoito No diário Tem um esboço aqui De ombro Cabeça a ombro invertido Parece que ia Voltou Mas a simetria Acho que ainda É quase uma ilha de reversão Aqui Formada entre os dias Três Quatro Sete Oito de fevereiro Vale a exposição Perfeito E hoje está complicado Para trabalhar Com o Trading View É raro Acontecer Mas ele está travando Deixa eu ver Que veio o pushing Aqui para mim Deixa eu ver Se tem alguma coisa Coletiva para passar Acho que não Acho que está tudo Sob controle Cara Como alguém Pode se comportar De forma Abobalhada Sendo um adulto Aqui no prédio Estão pintando A pessoa viu o teste De cor lá embaixo Porque foi colocado No grupo Aí está perguntando Se já finalizou A pintura De uma das torres Sendo que está A base Antes da pintura Então a pessoa Sabe que não Que tem um teste De cor Ela quer atormentar O pessoal Da comissão De pintura O ser humano É complexo Como eu sempre digo Certo Eu não gosto De esse tipo De comportamento Eu não acho Que é adequado A não ser que a pessoa Tenha algum problema mental Ou seja uma criança Mas adulto não Por que? Porque a pessoa Pergunta algo De forma provocativa Sabendo já a resposta Eu não aprovo Esse tipo de comportamento Porto Belo É um ativo No meu entendimento Que se o mercado Força 121 mil pontos Pode realmente explodir Muito depreciada Longe de refletir Seus fundamentos O primeiro passo Será romper o 9,59 Depois a LTB Consequentemente uma cunha Samb 11 Pode surpreender Porque está atrasada Em relação aos seus pares Aí nós temos a Rani No meu entendimento Interpretação Visão Passa por um processo De acumulação SAPR11 Forma Um mastro bandeira E Natura É Natura Natura Que seria um cenário Interessante A Natura Rasgar Esse eixo de W Aqui A 2460 Com uma barra De 10% De alta Sabe Ela rasgar Aqui no semanal 2460 E buscar os 30 Aí Já bota os vendedores Na parede Vai atrair Os robôs Esses fundos Que operam Com diferença de volume No caso da Rail Ela deu uma resposta A um engolfo Na semana passada Desde segunda Faz um movimento interessante A simetria Aponta um teste 1750 Mas como Teve um rompimento falso De um canal Mais provável Que ela se aproxime Aqui dos 19 Talvez 19 com 13 Seminta escorregando Por causa do minério Mas eu Penso que está Bem descontada Não tem Um motivo Nesse momento Para Talvez esteja aqui Na base de um canal Formando um fundo E Grandene Lembremos que Acima de 869 Pivô de alta Na veia Médias cruzadas Em modo Compra A JHSF Trabalhando na parte alta De uma Robuzu Oportunidade de compra E pede-se É uma piada Exótico Nesse valor É uma ação Que Se ela estivesse Hoje Trabalhando a 23 reais Aqui no alvo Da Da guerrilha Mas a gente deve manter Acima disso Ainda estaria Barata Descontada De forma absoluta Irrelativa Absoluta Porque a gente tem Um PL muito baixo É uma ação de varejo Setor que sofreu muito Mercado PET E de forma relativa Se você comparar Com Com seus pares Até alguns Que também estão depreciados Então Na minha opinião Do setor de varejo Junto com o Gemat São grandes Posições Interessantes Para todos nós BKBR3 Prepara Quase a música Da Anitta Aqui Prepara Ela prepara O rompimento É que a gente tem Que dar um delay Aqui Porque o Trend View Está dose Hoje Provavelmente Por causa Do vencimento Tem esses rolos Dos contratos Diferentes Mas vamos Em frente Então Vou fazer A BKBR3 Aqui Que é a BKBR3 A gente Vê As bandas De Bollinger Justapostas Uma incanação De alta No curtíssimo Então Isso me traz Uma visão Sentimento Muito otimista Soja Soja 3 Boa safra É um ombro Cabeça Ombro invertido A gente Uma vez Uma imersão Eu acho que eu fiz Uma imersão Em Florianópolis Uma vez Eu fui Curitiba E apareceu Esse padrão Em alguma ação Ou foi no dólar Eu não me lembro E eu falei Para o pessoal Olha Se você observar O padrão O alvo Está aqui No caso 16,42 Em boa safra A gente apelidou De padrão Do foguete Porque é um ombro Cabeça Ombro invertido Que tem um rabo Aqui Uma asa Sei lá Então é isso Gemate O setor É o mais descontado A gente fez Enquete no Instagram Mas está Apesar da queda De hoje Leve Está acima Das médias As médias Estão prestes A se cruzarem Em modo compra Podemos interpretar A figura Como um W Sim Aqui com Um eixo A 6,26 É possível Que tracemos Uma LTB E consequentemente Um triângulo Podemos observar Essa ação No semanal Ela parece Interessante Ela indica Uma ideia De compra Numa fase Embrionária Do processo Que a seguridade A gente já tinha Feito Aí tem Smartfit Semanal Da Smartfit É muito Promissor Indica Um alvo Talvez Para o mês De março A 24,53 Nós temos Temos um pivô De alta Acionada 18,07 Está exatamente Na cabeça Do pivô Rapid 4 Houve um pullback Na linha superior Da cunha Seguida Por um arami Na queda De hoje Abre oportunidade Santos Brasil Traz até Uma ideia De um mastro Bandeira Após o triângulo Rompido O alvo mínimo Aqui são os 8 reais Que é o início Da figura Então praticamente Um mastro Bandeira Cabeça de pivô A 7,42 E o São Duque A gente já tinha visto No pullback Aqui na linha Superior da cunha Então eu fiz As três carteiras Eu acho Que está tudo certo A gente deu uma passada Pelos noticiosos Então queridos Acho que está entregue Correto Então vamos em frente Desafio dos 121 mil pontos Lançados Eu adiei O desafio Para o dia 7 de março Por quê? Porque tem o carnaval E não vai ter pregão Segunda, terça e quarta Depois das 13 Então a gente adia Quinta, sexta, segunda Então te vejo Nos 121 mil pontos Dia 7 de março Um grande abraço A todos Saúde, paz Valeu